Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler hoje do versículo 1 até o 10. O nosso tema de hoje é o Jesus e o Centurião Romano, nossa série Encontros com Jesus. Hoje o tema Jesus e o Centurião Romano. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, se você quiser ler aí comigo na sua Bíblia, mas eu vou estar colocando aqui também na tela para facilitar aqueles que talvez nesse momento preferem acompanhar aqui na tela comigo. Lucas 7 diz assim, Então, Jesus foi com eles e já perto da casa o Centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo. Faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para a casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Até aí. Então nós estamos numa série, é, Encontros com Jesus, falando de pessoas que nos evangelhos tiveram um encontro especial com Jesus. E hoje, nós vamos falar de um encontro de Jesus e um centurião romano. É, Jesus e um centurião romano. O que era, né, um centurião romano? Acompanhe na sua Bíblia aí, ou na tela, o versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Vamos entender aqui, então, um pouquinho do contexto histórico de Jesus Cristo, do tempo que ele viveu, do tempo que os evangelhos foram escritos. Aqueles dias, era um tempo que o império romano dominava Israel. Então, por isso aí está escrito, né, centurião romano. O que era um centurião romano? Ele era um capitão, né, que comandava cem soldados. Ele comandava cem soldados. Talvez um pouco menos que cem, às vezes um pouco mais, mas a média desse título era um capitão de cem homens. O centurião romano, ele não era escolhido por acaso. Possivelmente era um homem que tinha um tempo maior de trabalho, de profissão. Era um homem que se destacava entre os demais. Era um homem que tinha, possivelmente, habilidades de pessoas, de habilidades pessoais. Talvez um homem com bom, possivelmente uma boa liderança, habilidades físicas. Então, esse homem, ele foi escolhido para ser um centurião, possivelmente porque ele tinha aptidões que o destacavam entre o pelotão de cem. Conhecendo ainda um pouquinho mais da história, do contexto aqui da passagem de hoje. Geralmente, você vê lá na Bíblia, um exército romano, ele tinha uma legião. Até tem um texto que fala de um homem que tinha uma legião de demônios. Essa palavra legião, ela é para mil homens. Então, se uma pessoa fosse, comandasse uma legião, ele era, liderava mil pessoas. Também tinha as cortes. As cortes eram em torno de 500 pessoas, 500 homens. Possivelmente as mulheres eram naquela época, devido a toda uma questão histórica. Elas não eram, não poderiam fazer parte de um batalhão romano. E tinha a centúria, que a centúria era cem, o centurião. Então, eu estou tentando mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso personagem, do nosso contexto. Ele era um centurião. Ele comandava cem homens, cem soldados romanos. Agora, veja bem, os judeus, eles estavam sendo explorados, eles foram invadidos pelos romanos. E eles não tinham um bom relacionamento com os romanos. Ao contrário, não vinham com bons olhos. Por quê? Porque os romanos exploravam aquela terra, cobravam impostos dos judeus. E, na realidade, então, eles tinham uma rivalidade ali entre judeus e romanos. Mas é interessante que fala esse versículo 2, nos fala que esse centurião tinha um bom coração. O versículo 2 fala, Veja o que diz aqui o texto. Que esse centurião tinha um servo. Ou seja, ele tinha um escravo. E fala que ele muito estimava este escravo. E que este escravo, este servo, estava doente quase à morte. Por que eu coloquei ali, assim, um bom coração? Porque você sabe que tratar bem um servo, um escravo, não era algo comum. Quando você assiste filmes que falam desse período de escravidão. Tem um filme, quem não assistiu, ele é um filme um pouco pesado. É 12 anos de escravidão. É um filme para adultos. Mas ele trabalha um pouco essa questão da escravidão. Como era tratar dos escravos. Os escravos eram tratados, muitas vezes, de maneira cruel. Não tinham nenhum tipo de proteção, de trabalho, carga horária. Eles eram tratados em péssimas condições. Não tinham visita médica. E eles também viviam em senzalas. Viviam agrupados, muitos deles. Então, demonstra algo aqui diferente. Um centurião romano que está preocupado com um escravo seu. E fala que ele muito estimava este escravo. Talvez, se fosse um homem rude, se fosse um homem duro, ele um a menos, um a mais, um doente, um morto, não tem valor. Mas esse centurião, ele vai demonstrando algumas características nobres. Como esse cuidado com o seu servo, com o seu escravo. Ele está preocupado com a saúde do seu escravo, do seu servo. E diz que ele vai buscar, então, ajuda. Olha o versículo 2 e vou ler o 2 e o 3, para você entender ali todo o contexto. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Vamos entender aqui. Possivelmente, naquela época, a medicina ainda era muito rudimentar. Era muito limitada. E aí, esse centurião, ele ouve falar de Jesus, o versículo fala isso, o versículo 3. Tendo ouvido falar de Jesus, ele manda pedir ajuda para Jesus. Ele pede para Jesus vir até a sua casa, cuidar do seu escravo. Por quê? O que ele ouve falar de Jesus? Nós temos visto nessa série. Jesus e a mulher que sofria de uma hemorragia. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A filha de Jairo, falamos nessa série aqui também. Talita Cume, menina, levanta-te. Nós vimos aqui leprosos, né? Sendo purificados da sua lepra. Nós vimos aqui, semana passada, na série, um paralítico que foi levado pelos amigos, por cima do telhado de uma casa, até os pés de Jesus. Levanta-te, anda. E foi curado. Nós vimos Jesus fazendo vários milagres aqui nessa série. Já várias pessoas sendo curado. Efatá, disse aquele mudo e surdo. Abra-te os teus lábios, os teus ouvidos. E ele começou a ouvir e falar. Então, a fama de Jesus ia percorrendo a cidade. As cidades de Jerusalém, Galiléia, a Samaria. E esse centurião, ele ouve, então, falar de Jesus. E ele vê Jesus como uma pessoa que pode ajudar naquele momento. Já, como eu falei, que a medicina era muito limitada. Olha o versículo 3 ainda, que interessante aqui. Enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. O versículo 3 fala isso. Que ele mandou, então, os anciãos dos judeus para pedir ajuda a Jesus. Quem que era esse ancião? Ancião eram pessoas mais velhas dos judeus. Líderes. Então, possivelmente, aqui poderia ser até alguém que fazia parte do sinédrio. Ou poderia ser um fariseu. Poderia ser um líder religioso em Israel. Então, ele pede que esse termo, né? Ancião é muito amplo. Mas ele pede para alguém que tem alguma influência em Israel. Ir lá pedir ajuda a Jesus. Ele pede para alguém que tem influência entre os judeus, para ir pedir ajuda a Jesus. Para que aquele curador, aquele milagreiro, aquele homem que está fazendo milagres, venha até a sua casa visitar o seu escravo. Interessante que quando os amigos desse centurião vão até Jesus, o que falam a Jesus sobre o centurião. Veja lá, que ele era amigo dos judeus. Versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhes suplicaram, dizendo... Eles estão falando agora do centurião. Estão falando com Jesus do centurião. Ele é digno de que lhe faça isto. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo edificou a sinagoga. Então, veja bem, aqueles líderes dos judeus, aqueles anciãos, vão até Jesus, em nome do centurião. E eles chegam lá no centurião, diz que eles suplicam. Versículo 4 fala isso, né? Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhes suplicaram. Veja que eles não só suplicam, mas suplicam com insistência. Insistência. Veja que eles queriam muito que Jesus ajudasse aquele centurião. E eles falam dois argumentos, né? Versículo 5. Porque ele é amigo do nosso povo e ele nos edificou a sinagoga. Quando Jesus ouve o pedido de ajuda, quando eles falam centurião, possivelmente Jesus estranhou. dizendo, poxa, vocês judeus estão pedindo ajuda por um centurião romano, por um gentil. Não que Jesus não amasse os gentios, porque na realidade, ele veio para os doentes. Mas talvez ele tenha estranhado os próprios judeus pedindo ajuda por um centurião. Mas aí eles já dão dois motivos. Primeiro motivo, ele é amigo do povo judeu, ou seja, Jesus era judeu. Então ele fala, ele é amigo do Senhor, né? Ele é nosso amigo, ele está do lado do nosso povo. E segundo, ele apoia, né? Ele nos edificou a sinagoga. Ou seja, ele ajudou a construir um templo, uma igreja, uma sinagoga. O que é uma sinagoga? Deixa eu explicar para você. As sinagogas, elas tiveram início lá no exílio babilônico. Quando o povo judeu foi levado por Nabucodonosor para o exílio, lá eles não tinham acesso ao templo. O templo ficava em Jerusalém. Então eles começaram a fazer pequenas lugares de culto. Isso chamava-se sinagoga. E depois, quando eles voltaram da Babilônia, do exílio, eles continuaram com esse hábito, que inclusive é um hábito interessante. De vez de que uma vez por ano as pessoas estivessem aqui em Jerusalém, não, agora elas têm uma igreja nas suas cidades. Então as sinagogas, ali tinha um líder na sinagoga, tinha uma Bíblia, no caso a Bíblia deles, né? A Bíblia que Jesus lia, o Antigo Testamento. Eles tinham orações, como se fosse, vamos dizer, uma igreja. Que agora eles tivessem acesso ali, não somente o templo. Aquele templo de uma construção magnífica, aquele templo grandioso, que era usado agora somente nas grandes festas de Israel. Então veja bem que eles alegam, dois motivos, que ele é amigo do nosso povo, e eles alegam que aquele centurião tem ajudado a construir igrejas. Por mais que aquele centurião não fosse judeu, e nem fala que ele se converteu ao judaísmo, que ele agora era um, vamos dizer assim, um filho de Deus, não fala isso, né? Que ele acreditava no Deus de Israel. Mas fala que ele ajudou a construir. Só de ele não perseguir os judeus, e ajudar ainda eles a construírem uma sinagoga, ele já tinha uma boa reputação entre os judeus, né? Um outro fato que destaca aqui é a humildade de centurião, né? Veja o versículo 6. Então Jesus foi com eles, ou seja, Jesus aceitou os motivos, e foi lá na casa do centurião. E já perto da casa, ou seja, já está chegando a casa do centurião, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Então vamos entender. Eles foram até Jesus, não o centurião. Os amigos do centurião, ou os líderes judeus, foram até Jesus. Jesus atendeu o pedido deles, devido às duas justificativas. E agora eles estão indo. Jesus está indo à casa do centurião. Só que quando está chegando, interessante, perto da casa, não fala esse perto, se é um quilômetro, cinco quilômetros, dois quilômetros, não sabemos. Mas Jesus estava chegando perto, esse centurião envia pessoas para dizer a Jesus que ele não era digno de que Jesus entrasse ali na sua casa. E é interessante aqui, porque se você observar, os líderes judeus que vão até Jesus, eles falam no versículo 4, se eu voltar um pouquinho ali, você, versículo 4, fala que ele é digno de que lhe faça isto. Ou seja, os líderes judeus falam para Jesus que ele é um homem digno. E falam os dois motivos. Mas o próprio centurião, ele se sente indigno. O versículo fala isso, o versículo 6, final do versículo 6, porque não sou digno de que entres na minha casa. Eu não sou digno. Nós vemos aqui uma característica dele se sentir indigno. Por mais que as pessoas falam que ele é digno, ele se sente indigno. É uma característica de humildade. Ou seja, ele não se sente maior do que os demais. A palavra humildade é uma palavra importante nos evangelhos. A palavra humildade, etimologicamente, significa, do latim, pouca elevação. Ou seja, uma ideia de modéstia. E Jesus falou no sermão da montanha, bem-aventurados os humildes. Ou seja, ele não se achava alguém. Ah, porque eu sou, imagine, eu tenho uma farda, eu sou um centurião, eu mando em cem pessoas. Jesus deve vir aqui na minha casa, é dever dele, porque eu sou um homem de autoridade. Eu tenho voz de comando sobre a minha equipe. Não, ele fala, Senhor, não venhas. Eu sou indigno de receber você na minha casa. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou um romano. Eu talvez já tenha feito coisas, explorado pessoas, maltratado pessoas. Então, ele não se sente digno. É interessante. E aí ele fala algo, justificando, né, que Jesus não precisava ir lá, sobre a sua autoridade e comando, que é um termo que ele conhecia bem. Olha o que ele fala, verso 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha como ele chama o servo escravo, né, meu rapaz. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E outro vem, e ele vem. E é o meu servo, faz isso, e ele o faz. Então, veja aqui, deixa eu explicar para você. O centurião, ele conhecia bem o que é uma autoridade, o que é uma voz de comando. Quem já serviu o exército, sabe o que eu estou falando. Não é? Quando um superior dá uma ordem, é sim, senhor. Não é? E faz aquela ordem. Ele vivia essa realidade militar. O centurião, ele entendia que ele falava para um soldado dele, faz isso, ele fazia. Se ele falava para um escravo dele, faz aquilo, aquilo, ele fazia. Então, ele pensa assim, ele raciocina o centurião. Se eu dou uma palavra, um comando, e as pessoas obedecem, se uma palavra minha, para os meus inferiores, aqueles que estão abaixo da minha liderança, eles obedecem, e se alguém acima da minha liderança me dá uma ordem, eu obedeço? Logo, ele pensa, que se eu, militar, tenho esse poder, muito mais, Jesus Cristo, que tem feito tantos sinais e tantas maravilhas, que ele pode, então, produzir milagres com uma voz de comando, com uma voz de autoridade. Ou seja, dentro da sua própria experiência militar, ele faz um raciocínio de que Jesus também tem esse mesmo poder no mundo espiritual. Porque essa era a vida, essa era o cotidiano de um centurião romano. Então, veja o versículo 8. Perceba bem, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Ou seja, eu tenho pessoas acima e abaixo e digo, vai, ele vai, o outro vem, ele vem, e é o meu escravo, o servo faz isto e ele faz. E se alguém também falar para ele algo superior, ele vai fazer também. Então, ele pensa, que se Jesus é um comandante espiritual, ele tem poder de dar uma ordem. E aquela ordem de Jesus ser obedecida. Então, isso aqui, irmãos, nos mostra a fé desse centurião. O centurião reconheceu em Jesus uma pessoa cheia de autoridade e comando. O centurião entendia que se ele, um humano comum, ele dava uma ordem, uma voz de comando, e as coisas aconteciam, muito mais Jesus podendo dar tarefas e resultados, e conseguir resultados espirituais. Então, o centurião, ele entende que Jesus não precisava ir na casa dele, que somente uma ordem, mesmo à distância, seria cumprida. veja bem, vou repetir, uma ordem de Jesus, até mesmo à distância, seria cumprida, e seria suficiente. E aquele homem, então, ele recebeu um elogio de Jesus, um elogio de Jesus, verso 9. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, olha isso, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Então, veja, aquele centurião, causou uma admiração em Jesus, ele, versículo 9, Jesus ouviu aquilo que ele mandou falar, e Jesus se admirou, olha lá o versículo 9, admirou-se Jesus dele, e Jesus não só se admirou, como elogiou, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, achei fé como esta. Nem mesmo em Israel, veja bem gente, esse centurião, ele poderia ser elogiado por muitos atributos, por ele ter um bom coração, por ele preocupar com o escravo, porque ele tinha um bom relacionamento com os judeus, ele era amigo dos judeus, porque ele ajudou a construir a sinagoga, a igreja, a congregação ali dos judeus, naquele lugar, por ser um homem humilde, ele sente-se indigno, de receber Jesus em sua casa, mas o que Jesus aqui mais elogia, não é nenhum desses atributos, mas, pelo entendimento do centurião, de que uma palavra de Jesus, mesmo à distância, poderia causar efeitos surpreendentes, e por esse tema específico, que ele recebeu esse elogio de Jesus. Uma curiosidade aqui, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, Jesus nos evangelhos, somente duas vezes, mostrou a grandeza da fé de alguém, assim, elogiou a fé, um é desse centurião, que ele elogia, a fé dele, nem mesmo em Israel, ele diz, achei fé como esta, e uma outra pessoa também, que ele elogia, uma mulher, sírio-fenícia, que ela está com uma filha, possivelmente possessa, e ele diz que, ela diz, Senhor, até os cachorrinhos comem embaixo da mesa, e Jesus elogia a fé daquela mulher também. Essas foram as duas vezes, que Jesus destacou a grandeza da fé, e foi duas pessoas que não eram judeus, dois gentios. E outra curiosidade, os evangelhos informam somente duas ocasiões, que o Senhor se admirou, ou seja, ele se admirou. Uma foi essa, foi esse centurião em Cafarnaum, e um outro momento triste, que foi quando, as pessoas de Nazaré, que ele ali viveu, conviveu em Nazaré, a incredulidade, ele se admirou da incredulidade, daquelas pessoas de Nazaré. Pode um carpinteiro de Nazaré, esse não é o filho de José, o carpinteiro, e não fez Jesus ali nenhum milagre. Veja como que esse centurião está em destaque nos evangelhos. Ele recebeu um elogio tão especial, um dos poucos elogios, tão especiais de Jesus, e Jesus se admirou em somente duas vezes, e uma nesse caso do centurião. E aqui, o servo foi curado, indo para o final do texto, o servo foi curado, versículo 10, e voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. encontraram curado, ou seja, aqueles que foram lá em Jesus, falar para ele, não precisa ir, Jesus manda uma ordem, e ali Jesus mandou a ordem à distância, e quando eles chegaram lá, aquele escravo estava recuperado. A cura foi imediata e completa, em resposta do pedido, da fé, de um centurião romano. Eu quero concluir irmãos, com algumas aplicações práticas, para a nossa reflexão aqui. A primeira, Jesus curou à distância. É interessante que esse milagre, tem uma característica especial. O Senhor curou à distância. Ele não tocou naquela pessoa, Ele não entrou naquela casa. Jesus não colocou as mãos em alguém. Interessante sobre isso, pensar sobre isso. Pensar aqui sobre a oração. Hoje nós vivemos dias, precisamos orar. Orar por tantos motivos. E oração, eu penso que é encurtar distância. É aproximar aquela pessoa de Jesus, ou nós de Jesus. Porque o que o texto nos ensina, é que para Jesus, não tem distância geográfica. Ele pode estar naquela casa, como Ele pode estar fora da casa. e a ordem dEle, a voz de comando, de autoridade, é obedecida no mundo espiritual. Então, é uma lição importante para nós. Em tempo de pandemia, nós estamos aí distantes, nossos lares, mas a oração aproxima. Imagine o valor de uma oração pelo WhatsApp, para um enfermo, para um familiar. Como essa oração tem poder? Ah, mas Jesus não está ali. Ele está. Porque uma voz dEle, à distância, para aquele centurião, fez um efeito. Então, a gente percebe que, Jesus nunca tinha visto aquele centurião pessoalmente, nem o escravo dEle. Mas uma palavra de Jesus, trouxe a cura, para aquele escravo do centurião. Interessante, esse destaque do texto, para a nossa reflexão. e segundo destaque, Jesus curou por um pedido de alguém. Veja que não foi o escravo que pediu a cura. Foi o centurião. Essa é uma outra lição no texto, que vemos Jesus atendendo, um pedido de uma terceira pessoa. Atendendo um pedido de uma terceira pessoa. Ou seja, Jesus curou um escravo, não pelo pedido do escravo, mas pelo pedido do seu Senhor, do centurião. Podemos refletir aqui, irmãos, que podemos orar pelos nossos familiares, podemos orar pelos nossos amigos, podemos refletir aqui, irmãos, que, ah, meu filho não é crente, meu filho não tem fé. Não importa, se você tem fé, Deus pode ouvir a sua oração, em favor dele, em favor dela, em favor do esposo, da esposa, de um amigo, de um familiar, que está lutando agora, na área da saúde, ah, mas ele não é crente. Não importa, você é. Você conhece a palavra de Deus. Então, você pode colocar alguém em oração, e pela sua fé, Cristo pode atender o seu pedido, e abençoar outro, uma terceira pessoa. É uma lição importante aqui, no texto. Então, eu vou para a nossa conclusão, aqui, falando aqui sobre a importância, da oração, a importância da fé, falando aqui que para Jesus, não existe distância, aqui fala, manda uma palavra, olha o texto, fala, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Senhor Jesus, manda uma palavra, e meu filho, o meu amigo, o meu parente, será curado. Aprendemos, nesse texto, que Jesus escuta a oração, que fazemos por alguém. Jesus nunca tinha visto, aquele centurião, e nem aquele escravo, mas, de longe, mandou uma palavra de cura. Irmãos, é verdade que, nem sempre, as nossas orações, são respondidas, como nós queremos. Eu costumo dizer assim, às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz espera. Mas, compete a nós, orar, apresentar nossos familiares, nossos amigos, apresentar nossa vida, e seja qual for, a resposta de Deus, seja sim, seja não, seja espera, Deus nunca nos deixará sem resposta, e seja qual for essa resposta, sempre será melhor, para nós. Amém? Vamos orar? Obrigado Senhor, por esta palavra, que nos inspira, a seguirmos com fé, nos inspira, a orar pelas pessoas, nos inspira, a fé do centurião, nos inspira, a entender, que uma palavra sua, move-se, situações, move-se o céu, move-se a terra, move-se, regiões espirituais, em nosso favor. essa palavra, nos ensina ao Pai, que podemos, orar a distância, que o Senhor, está ouvindo a nossa oração, por pessoas que estão, longe de nós, pessoas que estão, em lugares, que nós nem podemos entrar, como nos hospitais, numa UTI, numa enfermaria, nesse momento, mas tua palavra, nos mostra, que uma palavra, encurta a distância, aproxima, a tua palavra, nos mostra, que podemos, orar por pessoas, que nós amamos, e que pela nossa fé, pela nossa súplica, o Senhor pode, responder a oração, e assim queremos, Pai, nos manter unidos, em oração, nesse tempo, sabemos Senhor, e reconhecemos, que nem sempre, as coisas vão sair, de acordo, com as nossas petições, que nem sempre, nós vamos responder, o sim, receber o sim, das tuas, mãos, da tua boca, mas, queremos, sempre estar, em oração, apresentando, as pessoas, apresentando, nós familiares, e dentro, da tua soberana, vontade, que a tua vontade, seja feita, assim como, o Senhor nos ensinou, na oração do Pai Nosso, seja feita, a tua vontade, em nome, de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Amém. Amém.